Olá, eu sou o Thiago Júnior e seja muito bem-vindo ao meu canal. Como eu disse no vídeo anterior, temos muitos inscritos novos aqui e muitos de vocês não me conhecem, não fazem a mínima ideia de onde eu sou, de onde eu venho, o que eu como, o que eu faço, então vou me apresentar. O meu nome é Thiago. Ah, sério? E no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 26 anos, eu acho. E sou de Curitiba, Paraná. Mas, agora vem a parte importante, a novidade. Eu não moro em Curitiba. Eu também não moro no Brasil. Eu moro em Lisboa, Portugal. E como eu sei que a partir dessa informação vai ter muita gente curiosa... Por que as pessoas vão ficar curiosas, Thiago? A tua vida não é tão interessante assim. Mas não sei, né? Olha... Ai, não sei. Eu recebo muitas mensagens... O blogueiro, né? Eu recebo muitas mensagens de amigos meus perguntando coisas sobre Portugal, sobre como é viver aqui, sobre como faz pra vir pra cá. Entra no avião e vem. É isso. E como eu moro em Portugal... Que erra! E como eu moro em Portugal, eu resolvi criar esse novo quadro aqui pro canal. Aterremoto, bonito. Ó, mas... Não, não é novo quadro do canal, porque não tem nenhum outro quadro. O primeiro quadro do canal. Brazuca Lusitano. Ah, e antes que alguém me corrija, eu sei que o correto é Lusitano, tá? Mas eu vou fazer questão de explicar assim, bonitinho, porque eu sei que tem pessoas chatas que vão querer me corrigir. Ai, não, 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 não. Tô mais calmo. Eu simplesmente verbalizei a palavra Lusitano, que significa português. Ai, a cultura Lusitana, a cultura portuguesa. Ai, esse lugar tem uma vibe meio Lusitana, uma vibe portuguesa. Tô com uma coceira no bico do peito Lusitana. Tô com uma coceira no bico do peito portuguesa. Essa não teve graça. Vou me retirar. Por que que eu falo tanto de bico do peito? Não tira o bico do peito da reta, não, gata. Então, o que eu fiz com a palavra Lusitano, foi verbalizá-la e utilizá-la no gerúndio. Lusitando. Tá explicado. E tá tudo bem. E eu também criei esse crado... Esse cradro. E, obviamente, eu criei esse quadro também, porque eu amo Portugal, eu sou completamente apaixonado pela cultura portuguesa, pela culinária portuguesa. E o tema desse primeiro brazuca Lusitando é... Música Pimba. Se você não ficou muito interessado nesse tema, eu peço, por favor, que você fique até o fim do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Ok, Thiago, mas o que é música Pimba? Música Pimba. Eu sei o que é, tá? Mas é que eu quero uma definição, assim, bonita, assim, sabe? Uma coisa, assim... Presta atenção. Pimba é o termo português usado para qualificar uma variedade de música popular portuguesa e música folclórica, cujas letras frequentemente derivam de metáforas com significados sexuais ou sentimentalismos românticos simplistas. Agora você ficou mais interessado que eu sei, porque você é da putaria! Uuuuh! E se você quiser saber mais sobre música Pimba, Google tá aí pra isso, meu querido. Mas o que vocês acham de ouvirmos a opinião de um português? Pois bem, vou fazer umas ligações. O que é música Pimba? Música Pimba é cultura. Fez uma festa à noite, dançada. Isso é engate. Explica o que é engate, o que é engatar uma pessoa. Engatar é... Acho que é esperto de uma moça, de uma rapariga. Ah, desculpa, rapariga. Calma aí, pessoal. Rapariga aqui em Portugal é normal, tá? Relaxa. Acho que é esperto de uma rapariga e... Pai, se deduzi-las e... Se deduzi-las. Flertar, não é? Não, engatar uma pessoa já é quando o flerte deu certo, né? Isso mesmo. Música Pimba é isso. É, no fundo, não é preciso falar sério. Muito das letras, aquilo é... Putaria. Putaria, eu disse? Ok, acho que tá bem explicado. Mas você gosta da música Pimba ou não? É, pô, não. Sinceramente, não gosto muito. Como assim? Sim, eu sou um dos públicos portugueses que não gostam muito. Não é muito a minha vibe. Música Pimba não é uma música que a gente vai ouvir no dia a dia, né? É uma música pra ouvir nas festas, pra curtir, pra zoar. Sim. Tá, obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, foca na palavra putaria. Ok, vamos ligar pra uma amiga agora. Palhaçada, viu? Mas que... Vai me atender sim. Tô na boca. Ô, satanás, me diz uma coisa. O que é música Pimba? Fala bonitamente. Eu não sei o que é música Pimba. Sai do vento, é pra ficar bonito aqui no áudio. Meu Deus, o que tá rolando aí? Tá viva? Caralho. What? Oi. Olá, me diz uma coisa pra você. O que é música Pimba? Hum, música Pimba é música... É um nicho da música popular, muitas delas mais brejeiras. O que é brejeiras? Explica esse termo. Ah, utilizando os termos com conotação sexual e aparentemente sem sexualidade. Sexual sem sexualidade? Como assim? Ah, tá. Metafórico, né? Sim. Bom, vocês ouviram de três portugueses o que é música Pimba. A segunda não deu muito certo, né? Inclusive, tô meio preocupado com ela. O que rolou ali? Mas tá. Uma das coisas que eu mais detesto nesse mundo é preconceito musical. Você, criatura, que se acha intelectualmente superior porque ouve música clássica, porque ouve rock dos anos 70... Olha, olha aqui, olha. Vai se fu... Tô mais calma. Música, pra mim, é momento, é vibe, é lugar. Eu não vou sair pra dançar numa sexta-feira à noite ao som de ópera, não é mesmo? Ai, mas eu gosto de música boa. Isso era eu simulando uns óculos, tá? O que é música boa? Música boa é o que você, na sua individualidade, considera boa. Se a música te diverte, se te faz bem, para de depreciar, para de ser chato. É clichê? É. Mas olha, não gosta, não ouça. Mas para de achar que pessoas que gostam de determinados gêneros musicais são intelectualmente inferiores a você, Alecrim Dourado. Pronto, é isso. Pausa pra dizer que minha amiga tá viva, tá? Ela mandou mensagem aqui dizendo. Já liga o chuchu. Pra você, o que é a música pimba? Um tipo de música tradicional de cada país. Tipo Kimbarreiros. Kimbarreiros, que vou falar no final do vídeo. Mas como assim... Mas peraí, peraí. Como assim uma música tradicional de cada país? Não é só de Portugal? Por acaso, não sei. Músicas a retratar... Putaria, pode falar. Sim. Badalhoquices do dia a dia. Badalhoquices do dia a dia. O que significa isso? Hã? Tá bom, obrigado. Outra coisa muito importante a ressaltar é que a música portuguesa não se limita à música pimba, ok? É que muito da cultura brasileira chega para os portugueses. Por exemplo, novelas, músicas... Novelas, músicas. Picanha. Picanha é cultura. Enfim, os portugueses importam e gostam muito das nossas vibes aí. Mas o contrário já não é tão comum. Por isso, eu estou explicando que não devemos reduzir a música portuguesa à música pimba somente, ok? Tá explicado? Bora. Vamos à primeira música. Não vou mostrar o c*** da banda lusa. Eu espero muito que o YouTube não me censure. Minha vizinha foi bater na minha porta. Veio no momento em que eu estava lendo o jornal. Ela me disse que estava com muito medo. Disse que tinha uma cobra em seu quintal. Pulei a cerca para socorrer a vizinha. Matei a cobra, mas foi uma confusão. O seu marido é um homem ciumento. Apareceu e apanhou-me com o p*** na mão. Calma que vai piorar. Ou melhorar, dependendo do ponto de vista. Agora o refrão. Eu vou matar a cobra, mas não vou mostrar o p***. Não vou mostrar o p***. Não vou mostrar o p***. Quando eu mostrei, acabei me dando mal. E o meu vizinho quase fez o funeral. Pulei a cerca para socorrer a vizinha. Matei a cobra, mas foi uma confusão. O seu marido é um homem ciumento. Apareceu e apanhou-me com o p*** na mão. Eu amei. Ele só quis ajudar a vizinha. É muito bom. Calma que vão ter músicas ainda melhores. Ou piores, dependendo do ponto de vista. Rapidinho, rapidinho aqui. Dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Também estou te esperando lá no Instagram. Segunda música. Eu faço de coentrada, da icônica cantora Rosinha. Coentrada vem de coentro. Mas, caso ainda não tenha caído a ficha, coentrada. Não. Meu amor só quer carninha. Seja ao almoço ou ao jantar. Assim, bem suculenta. Com grelinhos a acompanhar. Calma. Grelos são uma parte das flores das couves e dos nabos. Muito utilizados em Portugal na culinária. Ok? Vamos fingir que é sobre isso. Agora vem. Eu faço sempre de coentrada. Eu faço sempre de coentrada. Eu sei que ele gosta muito. E a mim não me custa nada. De início custou um bocadinho. Porque eu não estava acostumada. Mas agora, de tanto fazer, posso dizer que até me agrada. Eu faço sempre de coentrada. Eu faço sempre de coentrada. Eu sei que ele gosta muito. E a mim não custa nada. Ok. Terceira música. Termômetro, do cantor Saúl. E eu sei que essa música tem esse nome porque ela foi feita no contexto da pandemia. Termômetro, festa, tal, temperatura, febre, tal, 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 tal. E saiu isso. Fui convidado para uma festa. Para a temperatura, eu ir tirar. Tem um termômetro. Bem jeitosinho. Boa medida. Original. E chegou uma miúda. Ou seja, uma garota. Para na festa entrar. Meti a mão na cabeça. Ai, Jesus. Está a queimar. Saquei o meu termômetro para medir a temperatura. Já passava dos 40. Que loucura. Refrão. Deixa meter. Deixa testar. Só um pouquinho. O termômetro vai entrar. Então. Agora eu vou apresentar para vocês um dos artistas de música pimba mais icônicos deste país. O Kim Barreiros. É conhecido por suas letras de duplo sentido. É também, desde há décadas, um dos músicos mais bem sucedidos em termos de popularidade e a face mais conhecida da música popular portuguesa. Não sou eu que estou dizendo, é o Wikipédia. Se confere? Não sei. Mas que o tio Kim é icônico, isso ele é. E só por curiosidade, hoje ele tem 74 anos. Vou mostrar a seguir quatro músicas do tio Kim. Primeira. A cabritinha. Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite. Fui criado como um bezerro enjeitado. O que que é enjeitado? Enjeitado. Que se enjeitou. Obrigado. Aquele que foi abandonado. Ok. Mamei em vacas e em tudo que tinha peito. Cresci assim, desse jeito. Fiquei mal habituado. Hoje sou um homem e arranjei uma cabritinha. E passo o dia a mamar nos peitinhos da fofinha. Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero. Porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Ai nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha. Mamo a hora que eu quero. Porque a cabrita é minha. Próxima música. Educação sexual. Rapazes e raparigas, ligai o computador. Vamos todos aprender como é que se faz amor. É hora de despertar para a vida sexual. Uns vão gostar de banana. Outros de bacalhau. Seja homem ou mulher. Não importa a orientação. A realidade é sempre melhor que a fricção. Tá escrito fricção. Será que não é ficção? Realidade é ficção. Mas será que é fricção por causa do... Não sei, né? Falai abertamente de sexo sem timidez. Está na hora de começar. Aguenta as oito de uma vez. Pesadíssimo. Para cima, para baixo. Está no ir, está no quente. Enfiai devagarinho e gozai suavemente. Meu Deus do céu. Youtube, por favor, não me cancela. A realidade é sempre melhor que a fricção. É fricção mesmo. Para cima, para baixo. Está no ir, está no quente. Enfiai devagarinho e gozai suavemente. Para cima, para baixo. O peixe. O peixe é um alimento que todos devemos comer. Ao almoço, ao jantar e ajuda a emagrecer. Confere, nutricionistas. Seja grande ou pequeno. Coma peixe a miúde. Miúde significa com frequência. Fino, grosso, achatado. Comer peixe dá saúde. O rei é o bacalhau. Para mim é fabuloso. É o peixe do português. Cheira mal, mas é gostoso. Há quem lhe chupe a cabeça. Outros preferem a posta. Eu adoro comer rabo. Seja cozido ou grelhado. Cada um come o que gosta. Há quem lhe chupa a cabeça. Outros preferem a posta. Eu adoro comer rabo. Seja cozido ou grelhado. Cada um come o que gosta. E icônico. E a última música, que é um dos grandes hits do Quim Barreiros. Bacalhau à portuguesa. Quero cheirar teu bacalhau, Maria. Quero cheirar teu bacalhau. Deixe-me ir à cozinha pra cheirar teu bacalhau. Teu bacalhau, dê molhadinho. Diz-me se é da Noruega ou aqui de Portugal. Mariazinha, deixa-me cheirar. Que coisa tão gostosa. Nunca cheirei nada igual. Música pimba pra vocês. Estou aqui levando um pouco da cultura portuguesa ao Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Foi divertido, não foi? Não sei. Foi sim. Foi bem divertido. Eu gostei, tá? Todas as músicas que eu citei nesse vídeo estão aqui na descrição, caso você queira conferir. E esse foi o primeiro vídeo do quadro Brazuca Lusitando. Quadro esse que vocês verão muitas vezes aqui no canal. Com mil e outros temas da cultura portuguesa, ok? Pode ser culinária, pode ser pontos turísticos, pode ser curiosidades, pode ser história. Por favor, comenta aqui embaixo se você gostou, se você se divertiu. Se você concorda com a existência desse quadro. Porque se você não concordar, eu vou fazer do mesmo jeito porque o canal é meu, né? Tô brincando. Não tô brincando, não. Talvez eu esteja brincando, mas só um pouquinho assim, né? Então, né? Muito obrigado por terem assistido o vídeo. E muito obrigado aos meus amigos por terem participado, né? Não esquece de me seguir no Instagram se você quiser falar comigo. Se quiser me sugerir algum tema. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. E se você não der um like nesse vídeo e não se inscrever no canal, eu vou cheirar teu bacalhau.